Qual é a principal diferença do PCC para o Comando Vermelho? Eu não vejo isso nos livros. Pela minha experiência, o PCC é uma facção. O Comando Vermelho é uma seita. Ah, é? O Comando Vermelho, os seus soldados, a maior honra deles é morrer pela facção. Entendi. O Comando Vermelho se tornou uma religião. Que doideira. Eles morrem pelo ideal. Eles morrem pelo bonde. A gente está chegando. A gente vai encurralar os vagabundos. Vai vir um moleque de 17, 16 anos de fuzil. Vai sair do abrigo. Vai trocar tiro com a gente até morrer para o bonde passar. Para o chefão dele passar. Você já viu isso em diversos áudios, vídeos. O troféu, a honra da guerra é morrer para eles. O Comando Vermelho quer guerra. O PCC não quer guerra. A maior motivação que a gente vê. Que o Comando Vermelho, ele não utiliza os modos operantes do PCC. Tanto é que o Comando Vermelho sustenta na base. Na posição de comandamento, né? Porque no Rio de Janeiro. Eles estão na posição de comandamento. Porque eles estão em cima. E eles morrem. E eles não negociam. Eles querem guerrear. O PCC não. O PCC atira para fugir em boa parte dos casos. Obviamente que cada caso concreto é um caso concreto. Uma outra grande diferença é assim. O PCC é totalmente hierarquizado. Tem posto tal, posto tal. O chefe é fulano. É uma empresa. Está montado. No Comando Vermelho você tem vários chefes. Eu sou Comando Vermelho, sou patrão, mas sou dono do Morro A. Eu sou Comando Vermelho, sou padrão, mas sou dono do Morro B. Entre esses dois não tem hierarquia. Se esses dois fossem da facção de São Paulo, ia ter um e tem hierarquia. Então chega num nível do Comando Vermelho que você não tem hierarquia. E aí eles lutam por irmandade mesmo. Não é à toa que no Salgueiro, ano passado, estourou uma guerra gigantesca porque o dono do Morro, que eu não tenho que ficar falando aqui dando holofote para ele, ele queria trocar o seu gerente. Seu gerente não quis, tomou o Morro, trocou de nome, pulou de facção e estourou uma guerra, meu irmão, que é centenas de mortos. E quem sofre mais com isso? A população de favela. Imagina agora, o porteiro, a manicure, o cara estava ali na batalha, o cara decidiu que ele queria entrar em guerra e pau no... Porque ele não queria ceder, porque ele fala para a favela, olha só. Tá bom, vamos lá, Doivene, sou o dono. Doivene falava, sou o dono. Mas ele não era o dono. O dono estava preso. O dono estava saindo da prisão, recebeu uma condicional. Na hora de desenrolar, não quis entregar o cargo. Mudou de facção, virou 3N, saiu do Comando Vermelho, foi para o terceiro e estourou uma guerra. Não existe um comandamento central mesmo no Comando Vermelho. Não é igual o PCC, como o delegado falou. Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Leiga, 60 operações no YouTube. 61 anos no canal. São 16 anos de trabalho. 60 no canal, no YouTube. Sendo um exemplo, as crianças voltando a admirar a Polícia Civil. A população voltando a acreditar na Polícia Civil. Acabando uma narrativa que todo delegado não faz nada. Fazendo um trabalho que poucas pessoas têm a coragem, a vontade, a determinação e a capacidade de fazer. E por que te tirou da p*** a rua, então? Não dá para dizer que tirou, na verdade, né? Da cunha, deixa comigo. É um absurdo. Deixa comigo. É um absurdo. Você tem que estar na rua, irmão. Quem está falando é o Gabriel. Olha só, eu sou parlamentar, eu tenho imunidade para isso. Você deve estar na rua. Você é servo do povo. Você é um trabalhador. Você é um excelente delegado. Você é o camisa 10 daquilo que você faz. Se você é um ótimo delegado. Se você é um ótimo delegado de rua, de abordagem, de operação, você não deve ser tirado de lá. Ronaldinho Gaúcho, quando estava no auge, não deveria sair da seleção, irmão. Neymar não deve perder a camisa 10. Onde joga? Porque está bem. E você, estando bem, não tem que ser tirado. Infelizmente, existe na polícia. É comigo. É comigo. Um ego, uma dor de corno de pessoas que veem outros brilharem, outros terem um reconhecimento que acaba apagando o lofote deles e começa a inveja. Mas tudo é causa pública. O problema é quem perde, né? Quem perde é a população. Quem perde é a população. Ele foi tirado da rua. É comigo. Ele foi tirado da rua. As operações dele, infelizmente, irão diminuir. Não porque ele se corrompeu. Não porque ele abusou da autoridade dele. Não porque ele fez alguma coisa que manchasse a polícia civil. Pelo contrário. Ele está honrando a polícia civil como, eu acho, nunca na história. Recente. Foi honrada. E tirar esse cara aqui. Aleluia! Meu irmão, vou te falar, cara. Para a causa pública, para o morador de São Paulo é horrível. Eu tenho certeza. Para a sua família é horrível. Tenho certeza disso. Esse cara é bom, pô. Eu queria o daquilo lá sempre, pô, fazendo o trabalho inteligente. Nunca matou um inocente, prendendo um monte de cara filha da p***. É isso que eu quero falar. Ele tem que estar na rua, meu irmão. Ele é bom. Já viu os vídeos do cara? Já? O cara é exemplo, meu irmão. O cara tem toda a norma ali, toda a educação. Ele está fazendo com que as comunidades que antes não gostavam. É de polícia, é admirar o trabalho policial. Se esse cara que está trazendo, quem antes não admirava a polícia, como que ele vai ser tirado dessa linha de frente? Não faz sentido. Qual que é a mensagem que passa para a população, né? Não faz sentido. Quando uma decisão dessa é tomada. O que passa para a gente? Que certos gestores não se importam com a causa pública e sim com o próprio holofote. E quando uma andorinha começa a brilhar muito, começa a dissipar essa andorinha. Esse que é o problema. Vocês estavam falando antes aí o lance do colete, cara. Esse colete segura 762? Não, só com placa. O A4 até... Tem que ter a placa, né? A placa 4. A placa segura. Mas é uma placa de material que lembra cerâmica, que é bem pesada, é cara e determinadas equipes na polícia tem. As equipes que vão para o confronto direto ou você compra, né? Entendi. Lá no Rio, para comprar, autorização zero. Sério? A4, é. Você não pode nem se proteger se você quiser. Caralho. Tem até o Kevila. O Kevila consegue comprar. Mas o A4... Sabe qual é o problema do A4? Porque ele até segura, até não perfura. Mas do impacto que dá por causa da força, da energia, você pode... Já tiveram policiais que morreram por causa de hemorragia interna. Por causa só do impacto? É, hemorragia interna. Caralho. No impacto, no impacto. É. Toma essa porrada. Não vai perfurar o órgão, mas toma porrada mesmo. É uma pressão física. História a ver tudo. É sinistro. Que foda. É bem pesado. É bem pesado. Cara, eu... E eles têm confronto com o fuzil o tempo todo, né? E aí, se o vagabundo vai roubar a padaria de fuzil... Eles se deparam com o fuzil o tempo todo. Em São Paulo, como eu falei, pode ter fuzil? Pode, mas tá enterrado por roubar banco e tal. Ninguém tá fazendo defesa de uma área com fuzil em São Paulo. Os caras tão com o quê? 45, 9mm, 3.8. É isso, Igor. É isso. Vai ter isso aí. Dois caras armados, três com revólver, pistola. Lá eu já vi vagabundo roubar celular de fuzil, cara. É isso aí. Acontece. Hoje, os vagabundos no Rio de Janeiro têm ponto 30, ponto 50. Isso aí é... A população tem que entender que quando o policial decide por abordar, ele pode estar abordando um cidadão ou ele pode estar abordando um cara que é o Pedrinho Matador. Uma pessoa perigosíssima. Então, quando ele fala parado, começou, começou, não questiona o policial. Segue o procedimento. Terminou o procedimento que o Gabriel falou. Obrigado, assim, 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 assim. Aí você chega no policial e fala, pô, por que eu fui abordado? Ó, você não foi... E outra coisa que eu achei muito interessante do Coronel Telhado, né? Policial preparado. Ele falou as questões raciais, né? A gente está na era do mimimi. Eu entendo que tem várias questões raciais importantes, mas, assim, eu acho que a gente tem que estudar e trabalhar e correr atrás, mas, né? Enfim. Mas aí, dentro disso, o cara... Parado, polícia, tá me abordando só porque eu sou preto. Um bom policial, ele vai vir e falar assim, cidadão, a gente começou um procedimento de abordagem, ao final ele explica o motivo. Não, é só porque eu sou negro. Ele falou, cidadão. É só porque eu sou negro. Cidadão. Então, na educação, ele fala, pô, ele não está me abordando porque eu sou negro. Ele me chamou de cidadão três vezes. Então, aquele racismo que o cara queria inflamar também pra... Também não vai. A educação e o bom senso quebram tudo. Tanto de um lado quanto do outro. Mas aí, o que que eu tanto encho o saco? O policial, por vezes, na abordagem, são coisas delicadas que ele oprime o outro lado que está sendo abordado e o abordado, ele também tem que saber se portar de uma forma e conhecer o procedimento pra saber a hora que tem que questionar. Sabe como muda isso radicalmente? É um dos meus projetos que eu estou elaborando. Mudança cultural e também de conhecimento. Na escola, hoje, existem noções básicas. Básicas de direito, de cidadania? Não tem hoje. Não tem cidadania, mas... Se aqui em São Paulo tem, no Rio de Janeiro não tem. A criança, o adolescente vai pra escola e não aprende nada. Nada. Ele tem que ter noções de direito, ele tem que saber os seus direitos. Ele tem que... O artigo 5º da Constituição Federal deveria saber de cor. Infelizmente, os nossos cidadãos... Eu não sei o que eu estou falando. Eu nem sei qual que eu estou falando. Então, assim, ó. E direitos... Gabriel, desculpa. Obrigações também, né? Obrigações. O brasileiro gosta bastante de direitos e ele não gosta de obrigações. Há quem gosta, né? Mas, assim... Mas não sou de cidadania, sabia? É cidadania. Direitos e deveres. É direitos e deveres. É cidadania. Sabe o que eu estou fazendo de legal? Já aproveito. Sai de mancha os outros. Já quero ver um que não tem. O que não falta é ponto 50 lá. Tá maluco. A arma do rambo, pô. E os policiais nem 100% das viaturas são blindadas. O Chaves... O choque faz... Como é que é? Não são 100% das viaturas policiais que são blindadas. Pergunta pro Gabriel. Pergunta pra ele. Blindado? O que que é isso? Que porra de blindado, cara? Blindado. Não é blindado, criatura? Blindado é tanque de guerra? Blindado é o meu carro particular que eu tive que comprar financiado. Tá cheio de multa porque o PCC quer me matar e eu tenho que trocar de carro. A última vez que tentaram me matar, quebraram, pô. Minha blindagem. É? Sério? Tava no carro, né? Caralho, foi assim? Já chegou em janeiro. Neto, hoje eu sou protegido pela polícia. Pela justiça, pela polícia. Batalhão especializado do choque, que é um batalhão operacional. Hoje faz a minha proteção 24 horas da minha vida. E a viatura do choque... Não é blindado. Meu carro é blindado. Eu fico mal pelos caras, porque os caras estão ali de fuzil, colocando a vida por mim. E os caras não têm a viatura blindada, meu irmão. Pra mim, tinha que ser o único, né? Meu irmão, é a primeira mulher. E já me mandaram a última denúncia, né? Que a gente foi pra 5ª DP. É um possível atentado contra a minha vida. Foi essa semana. E chegamos conversando com o delegado e ele mostrou. Gabriel, aqui, olha só. Tá vendo esse vídeo aqui? Os vagabundos falando que vai fazer com a sua escolta. Aí colocaram... Era um vídeo de uma viatura policial toda depredada. a bala de 0,50. Caralho. E 0,50 tá rasgando o papel, aquela foda. Sabe quanto que o cara ganha mais pra fazer essa minha escolta? Mil reais. Caralho. É injusto pra caramba com os caras do choque. Ainda tem que pagar o próprio fardamento, que custa quase 500 reais. Continua, continua. Policial do choque, meu irmão. O cara... Os policiais em si são heróis. Os batalhões especializados têm até um pouco de suporte a mais. Mas, pela natureza do serviço dos caras, não é nada. Não é nada. O que a minha família passou? Eu passar dane-se. Eu sou responsável por isso. Agora, o que a minha família passou? Pô, tive que tirar meus pais. Da onde eles moravam, amavam. Meu pai... A única honra do meu pai, da minha mãe, é ter... Meu pai hoje recebe, acho que, 1.200, 1.300 reais. Minha mãe é recepcionista. Minha família é bem humilde. Minha avó é pensionista. Recebe, acho que, um salário mínimo. Minha família é muito humilde. Eu tive que tirar... O maior prazer do meu pai foi ter comprado, há 27 anos atrás, um imóvel que financiou, acho que há 30 anos, a vida toda, lá. E eu tive que tirar meus pais desse imóvel, que é um apartamentozinho pequenininho. Acho que é um apartamento um pouco maior do que esse estúdio aqui. É bem pequeno. Então, eu tive que tirar meus pais da maior honra deles, por causa do meu trabalho. E quando eu vejo a garotada falar pra mim, pô, Gabriel, eu quero ser igual o da Cunha, eu quero ser igual você, combater... Eu fico pensando, cara, e sua família, irmão? Será que você vai ter suporte pra conseguir suportar... A pressão? A pressão.